Quem pregou para mim foi um irmão da Quadrangular. Quem me aconselhava todo dia era um irmão da Universal. Quem me ajudou muito e me aconselhava para me firmar na igreja era a dona Marlene, que era espírita. É uma loucura. Que maneiro. Eu nunca consegui me prender nisso. O evangelho para mim é o que Jesus mandou fazer e pregar. O evangelho de Jesus é o meu evangelho. Eu não me prendo ao outro evangelho. Então, ele disse, olha, tem uma irmã minha lá em Jaceruba que aluga uns cômodos e tal. Lá vai, tem umas carras de aluguel. E eu aluguei a casa e fiquei esperando a minha esposa chegar com meus filhos. No dia 1º de setembro eu cheguei aqui e levei minha esposa para a roça. Gente, eu tirei minha mulher do centro de Natal, do segundo maior bairro de Natal, o bairro do Alecrim. E levei ela para a roça. Quando eu cheguei lá, dentro daquela mata, que minha mulher olhava assim, era de fazer pena. Eu encarei uma peleja. No dia 1º de setembro eu cheguei aqui. E minha mulher aceitou Jesus em dezembro. Esse período de 1º de setembro até 8º, dia 7 de dezembro. Você não tem ideia do que eu sofri, do que eu passei. Eu paguei tudo o que ela sofreu comigo durante 4 anos de casada. Eu paguei caro com juros e correções de setembro a dezembro. Porque eu muito empolgado, né? Já tem essa coisa do norestino, não sei do jeito que é. E eu muito empolgado. Eu queria falar de Jesus. Eu queria ver ela convertida. Eu queria que ela sentisse o que eu estava sentindo. Só que quando eu ia falar de Deus para ela... Quando você estava lá e começava aquela... Gente... Jogava na cara. As brigas eram com relação ao seu ter se convertido, então? Não, não era briga. É que ela não acreditava em mim. O sofrimento dela foi muito. Meio que ela jogava na cara dele. O senhor mudou, mas ela não... Não acreditava na mudança. Ela não acreditava. Ela tinha razão. Hoje eu entendo que ela... Naquela época eu não aceitava. O senhor é tão diferente assim na época do... Ele vacilava, ele contorribe. Não dá para falar aqui, não. Caramba. Ele falou que... Só no goró, né, pastor? Já era o dia inteiro. Era muito complicado. Era muito complicado. E ela não acreditava. Ela tinha razão. Ela tinha razão. Não dava para acreditar. Só que aí eu ia falar de Jesus para ela. Não, porque Deus... Que Deus! Agora você vem falar de Deus. Você fala de Deus. Rapaz... Aí eu dizia... Quantas vezes... Eu estava conversando um dia desse aí com ela. Quantas vezes eu pensava em um botequim assim, sabe? Quando eu tinha... Eu vou no botequim, tomar, me encher a cara e voltar só para dizer para ela. Eu não estou aqui por causa de você, porque eu quero mudar. Você não quer. Mas ela tinha razão. Ela tinha razão. Ela sofreu muito e era muito complicado. Mas aí Deus, dando sequência ao seu projeto, o que que acontecia? Eu ia falar de Deus para ela e ela não dava muita ideia. Eu ia... Então, o que que aconteceu? Deus começou a trabalhar na minha vida e começou a promover uns milagres dentro de casa, assim, que não deu mais para ela segurar. Tipo assim, eu cheguei do serviço, Júnior, o mais velho, deitadinho. A gente foi morar nos fundos da casa do meu irmão lá. Um colchonete daquele de campanha que vem dentro do Abucê. Eu comprei nas sendas. Ele é muito ruim. Nas sendas. Era aquilo que a gente dormia. Eu e ela e as crianças. Nossa, que fininho. Fininho. Comprei nas sendas ali em Nova Iguaçu, que vem dentro da sacola, aquele de campanha, né? Ele é prova mesmo. Comprei dois daquele e a gente botava assim e dormia. Eu comprei um fogãozinho daquele de duas bocas no camelô, assim, ó. Da gente na manhã de mesa, assim. Gente, eu tinha deixado a minha casa para trás com tudo. A mulher tinha razão. Aí ela dizia, eu estou assim por causa da tua sapadeza, por causa disso. Jogava na cara, assim, na lata. Não dava curva, não. Na hora, o que o senhor fazia? Eu, na minha impulsividade santa, porque eu queria que ela acreditasse em mim. Eu queria que ela visse mudança em mim. Só que era muito nova. As coisas novas eram muito novas. Tinha que ser coisa sobrenatural para ela acreditar. Não dava para ficar acreditando simplesmente nas minhas promessas, não. Então, aí o que que acontece? Eu cheguei em casa, o menino com febre. E ela dizia assim, se meu filho morrer, nunca mais olho para a sua cara. Gente, era pesado o negócio. Aí, eu cheguei em casa, o menino estava com uns 30 graus de febre lá. Ela disse, está vendo aqui? Eu jogo o menino nos meus braços assim, está vendo aqui se meu filho morrer? Eu estou dizendo, estou dizendo por causa de você. Eu nunca mais olho para a tua cara. Eu pegava a criança assim, com a vontade de esganar ela, mas não podia fazer isso. Eu era crente agora. Aí, eu botava assim, botei a criança no chão assim. E eu não sabia orar. Não, orar, 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 orar. Não. Aí, eu botei a mão assim na cabeça do Júnior, assim. Falei, sai dele febre em nome de Jesus. E entrei para o banheiro, troquei de roupa, entrei para o banheiro e tomei banho. Quando eu saí, o Júnior estava mamando no peito dela. Aí, eu botei a mão na cabeça dele assim. Eu digo, e a febre? Ela disse, é, passou. Eu disse, pois é. Quando eu estava lá... Porque ela dizia mesmo, quando você estava lá com aquela... Eu disse, quando eu estava lá... Não acontecia isso. E os milagres foram acontecendo dessa forma. Mas uma coisa que marcou minha vida mesmo assim, nesse sentido, foi que eu entrei na igreja e entrei mesmo de cabeça. Me envolvi mesmo. Mas não fui pouco, eu estava envolvidão. E aí, o que acontece? Lá na igreja onde eu comecei a caminhada, toda quinta-feira tinha um culto no lado dos varões. E aí, eu fui num culto lá de um amigo lá, do irmão lá, e levei ela. E no final do culto tinha um cafezinho, um bolo, um negócio assim. E eu fiquei maravilhado com aqueles cultos lá. Aí terminava o culto na minha casa, você dizia, ó, quinta-feira lá em casa. Aí terminava na sua e dizia, ó, quinta-feira lá em casa. Era um rodício. Eu fui num culto lá, eu achei muito legal, e me empolguei. E quando acabou o culto, eu disse, quinta-feira lá em casa. Só que eu não tinha uma mesa para sentar, não tinha uma cadeira, não tinha um fogão, não tinha nada. E aí, eu digo, olha, quinta-feira o culto é lá em casa. Você é maluco? Você é doido? Não tem uma cadeira para sentar? Como é que tu vai marcar culto aqui em casa? Eu digo, não, minha filha, agora eu já marquei. Não, aqui não vai... Eu digo, eu já marquei o culto, os irmãos já sabem o que é aqui. Ah, eu vou sair de casa. Eu não vou... Eu digo, tá bom, você sai, eu faço o culto. Agora eu não vou desmarcar, já marquei. Isso era quinta-feira à noite. Sexta-feira eu fui trabalhar à noite, quando eu cheguei no sábado de manhã. Escuta isso daqui. Cheguei sábado de manhã em casa. A minha senhorinha estava na porta. Era uma cerca de bambu. Ela me esperando e disse, irmão, uma irmã acabou noivado lá na estrada da polícia. E o vizinho aqui, Deni, comprou todos os móveis dela. E ele está com um fogão de quatro bocas. Novo, jangada, azul, clarinho. Novo, novo, na caixa. Para vender, está dando por R$ 25 mil. Era colo de melo na época, o presidente. R$ 25 mil? R$ 25 mil. Um fogão? Cruzeiro. Uma cruzeira, cruzeiro. R$ 25 mil. Eu estou em outra época aqui. R$ 1,00 era R$ 2.500 e poucos, cruzeiro. Ah, então estava barato. Estava barato. Estava pedindo R$ 25 mil. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu disse, Nani, esse fogão aí... Disse, irmão, eu vendo aqui, comprei. Estou vendendo R$ 25 mil para você. Aí eu digo, olha, eu quero o fogão. Agora, isso era sexta-feira. Eu digo, olha, segunda-feira de noite eu vou trabalhar. Na terça-feira eu recebo o pagamento. Quando eu venho, eu lhe pago. Deixa o fogão aí que é meu. Eu disse, não, pode levar. Eu digo, não, deixa aí. Eu, muito honesto, muito santo, começando a caminhada. Eu digo, não, deixa aí. Eu venho pegar na terça-feira. Não, irmão, pode levar. Eu digo, não. Quando eu chegar, eu pago e levo o fogão. Quando eu estou falando isso, a mulher dele chega e diz assim, Esse fogão por R$ 25 mil está muito barato. Eu digo, vou perder a bênção. Eu digo, então me dá o carrinho que eu levo. Peguei o fogão, botei no carro, na caixa, no carrinho de mão e levei. Quando eu cheguei em casa, botei o fogão. O que é isso, menino? Eu digo, o fogão para fazer o bolo do culto dos varões. Amém. O clique era emprestado e o bujão. Tirei, botei o clique no fogão novo, liguei as quatro bocas. Novo, zerado, na caixa. Era o bala. Aquele foguinho azul. Era o bala jangada. Foguinho azul. Quando ela olhou assim, eu vi os olhos dela fazer assim, né? Era Deus trabalhando ali no coração dela. Aí, botei o fogão lá. Daqui a pouco, a vizinha chega e diz, irmão, a minha sobrinha que estava separada, voltou para o marido agora e o pai dela deu uma cozinha nova a ela. A cozinha chegou, ela não tem onde botar outra, está lá na varanda. Ela quer te dar, mas está com vergonha. Eu digo, diga que ela não tem vergonha não, me dê que eu quero. Ele estava casado de novo, a cozinha nova. Você lembra daquela mesa de fórmula que tinha uma emenda no meio assim, que você abria, fechava? Sim, sim. Vermelha, com a emenda branca, seis cadeiras, nova, uma cozinha nova, 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 nova. Aí, ela disse, está lá na varanda. Eu fui lá, peguei o carrinho, trouxe a mesa, trouxe as cadeiras, trouxe o armário. O que é isso, meu amigo? Eu digo, o armário, né? Para guardar as coisas para o culto dos farões. Enfim, de uma quinta-feira para outra, eu tinha mesa, cadeira e fogão. Ela já não tinha mais por que reclamar. É um milagre. Parece bobeira o que eu estou falando. E para vocês pode até ser. Não, não. Eu, convidência de Deus. Eu vivi aquele momento, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o quanto foi Deus. E na quinta-feira à noite, os varões chegaram. Pastor Agostinho Ramos, cabelinho branco, homem usado por Deus, ficaram mordendo o canto do bigode assim, revelando a tua vida todinha para ele. E ele chegou cedo e ele ficava lá em casa. Era um cômodo com o banheiro. E ele ficava assim olhando. Olhava para o teto, andava, olhava uma coisa, olhava outra. Daqui a pouco ele deu um grito. Levantou a mão assim e disse, Deus! Eu nunca vi tanta pobreza e tanta riqueza e nunca vi tanta riqueza e tanta pobreza. E o culto de varões ficou na história dos varões daquela igreja. Até hoje, alguns dizem que nunca participou de um culto como aquele. E a minha vida foi assim, de milagre, de milagre, de milagre. Quando foi em dezembro, aí veio o testemunho da Graziele. Foi desenganado. Deus operou o milagre, curou o Graziele. E aí, no dia 7 de dezembro, quando foi na semana de dezembro, no aniversário dela, do dia 8 de dezembro, ela disse assim, eu vou te dar um presente de aniversário. Eu vou aceitar Jesus no dia 8, que é o meu aniversário. Uma coisa muito fabricada, né? Para quem quer. Mas eu estava querendo que ela fosse crente, gente. Para mim era tudo, aquela notícia era tudo. E aí o que acontece? No domingo eu estava de plantão. Chamei o meu companheiro, que me ganhou para Jesus. Irmão Edson, de irmão Edson. Não, aí antes disso tem... Irmão Edson tem uma história aí. Eu digo, irmão Edson, domingo... Minha mulher disse que vai me dar um presente de aniversário. Ela vai aceitar Jesus. Só que domingo eu estou de serviço. Não dá para tu tirar meu serviço no domingo? E eu tiro no sábado para mim estar lá na igreja? Claro que está. E no domingo eu troquei com ele. Era festa das irmãs, alguma coisa assim. E ela, no sábado à noite, eu fui trabalhar. Que era para afogar no domingo, que ela tinha prometido que ia aceitar Jesus no domingo. E aí, no sábado de noite eu fui trabalhar. Quando eu cheguei no domingo de manhã, a vizinha estava lá encostada cerca de bambu, como sempre. Estava onde? Encostada cerca de bambu. Ah, tá. Como sempre, no portão disse... Irmão, tenho uma notícia para te dar. Eu digo, o que foi? A irmã Graça foi para a igreja ontem e aceitou Jesus. Eu troquei. Eu digo, não é possível. Eu troquei o horário. Eu troquei meu plantão. Mas era Deus. Quando eu cheguei em casa, elas com sorrisos, elas estavam e disseram, ah, não deu. O que aconteceu? Ela disse, pastor, Silas começou a pregar. E eu comecei a sentir um calor, uma coisa diferente. Eu comecei a sentir uma coisa. E quando eu pensei que não, Gerardo, eu estava lá na frente. E eu comecei a sentir um calor.